Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento, sabe em água. Bons momentos começam aqui. Família é bom demais. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, bom dia. Gostei demais. Hoje a banda capial começou aí com a introdução do Chora Me Liga. Mandar um abraço para meus amigos João Bosco e Vinícius, que foram a primeira dupla a vir no programa é show em março de 2020. Um abraço, João Bosco, Vinícius. Sejam bem-vindos. Começa agora o é show com Cuiabano Lima, aqui direto da TV Band Clube Ribeirão Preto e toda a região que nos acompanha. E agora, chegando com tudo, hoje convidados mais que especiais, pessoas que vão levar até você, artistas que vão levar muita música, muito talento, muita animação para começar o domingo com tudo, né? Nove horas da manhã, agora o pau pega, o filho chora, a mãe não vê, a banana engole o macaco e vão para frente, que atrás vem gente. É de manhã cedo que se levanta, mulher bonita me encanta, mulher feia me espanta, mulher não quer demais, pode mandar as tantas. Mulher é um trem que a gente tem que apreciar e tem que gostar. E a mulher é festeira, pode ser até namoradeira. Ô mulherada que nos acompanha, bom dia para você que é mãe, você que está aí curtindo esse programa, sejam bem-vindas também. E aos caboclo arrojado que gosta dos modão, da moda boa, da música sertaneja, é pra lá de bom. Mandar um alô todo especial aos nossos parceiros, patrocinadores, você na sua audiência, todas as cidades que nos acompanham. Hoje recebendo com muito carinho, com muito respeito, esse grande amigo meu de longa data, meu parceiro de estrada, dos shows, de projetos, meu querido Reinaldo Meirelles, bom dia meu irmão. E aí Cuiabano, bom dia. Bom demais, você está, como diz o bebê, você está mais sumido que ponta de durex. Cadê você bebê, você está trabalhando muito. Você estava direto, ele teve uma turnê agora bacana com o Gustavo Lima, o Boteco, lá nos Estados Unidos, né? Eu não tive a oportunidade de ir na correria e dizer que foi bacana demais, rodaram bastante a América e o Reinaldo é produtor musical também do Gustavo Lima, um grande músico, um grande talento, um grande artista, uma grande pessoa que abre as portas, dá oportunidade e toca demais. Bom demais te ver, viu? Bom demais. Saudade sua, meu irmão, da Casa Sertaneja. Casa Sertaneja. Projeto bacana que a gente fez em janeiro desse ano, a Casa Sertaneja, que reuniu grandes artistas aí à procura do sonho e à busca de conhecer Reinaldo Meirelles e ter algumas canções produzidas por ele. E ele trouxe dois convidados mais que ilustres, queridos amigos, com um casal de dois irmãos de Montes Claros, Minas Gerais, Caio Marques e Nathalie, que saudade que eu estava de vocês. Pai, igualmente, Cuiabano. Que prazer para a gente estar aqui, né, minha irmã? Ô, saudade da Casa Sertaneja, né, Reinaldo? Você está doido, tivemos o prazer de participar. E lá conhecemos, né, Reinaldo, Cuiabano, com o maior carinho com a gente. Muito obrigada, viu? Muito feliz. Está bom demais e está tudo bem? De lá para cá, correu tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Os shows não voltaram, mas vocês permaneceram firmes lá, né? Isso, é isso. Com os projetos, um saio aqui de Ribeirão. Estamos na luta aí, estamos com os projetos aí, né, Reiki? Se Deus quiser, vai. Exatamente. Tem um DVD, a gente está preparando um novo DVD do Caio Marques e Nathalie, repertório e tal. Que bacana. Mas sai coisa boa. Sai coisa boa. Caio Marques e Nathalie, a Nathalie é a rainha das botas. É isso aí. Gosta de uma bota, viu? 399 mil botas. Só de lá para cá, daquele tempo para cá, ela já comprou mais umas 30. Pão demais da conta. Obrigado, Caio Marques e Nathalie. 10 anos de carreira, irmãos da cidade de Montes Claros, o estilo próprio. Cantam demais. Eu sou suspeito para falar. Gosta de modão, também de música atual. Junto com o Reinaldo Meirelles, estão fazendo um projeto da gente apreciar e tirar o chapéu. Vem coisa boa por aí, se Deus quiser, não é não? Amém. E aqui do meu lado direito, recebendo pela primeira vez no programa, Matheus Ferraz e Tiago. Bom dia. Bom dia, grande cuiabano. Obrigado. Vocês são irmãos? Não. Somos amigos. Amigos, amigos e irmãos. Irmãos de outras mães. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Não é assim? Vocês são de onde? Somos de Patos de Minas. Ei, terra boa. Matheus Ferraz e Tiago, cinco anos de dupla. Filho do Zé Roberto da dupla, Zé Roberto e Robertinho. Já trazem... Qual que é o filho do Zé Roberto? Eu, sou filho do Zé Roberto. Ah, bom demais da conta. Seja bem-vindo. Eu sou filho emprestado. É filho emprestado. Você foi criada ali, né? Bom demais. Bom demais. Traz o jeito, a alma sertaneja, uma dupla da cidade lá de Patos de Minas. Quero mandar um abraço a todo mundo. A todos os mineiros. A galera que curte a Fena Milho, lá em Patos, que é uma feira maravilhosa, top no interior de Minas, lançaram em 2019 o projeto Na Raça, o qual reuniu familiares, amigos e fãs para comemorar uma nova etapa da carreira. Como é que foi essa nova etapa da carreira? Em cinco anos, a coisa acontecendo, foi indo, foi caminhando e a partir daí vocês fizeram esse projeto em 2019. Foi, foi assim. A gente estava cantando em um boteco, em um barzinho na cidade. Eu falei, a gente conversou entre si e falou, Tiago, vamos para cima. Vamos gravar alguma coisa de verdade. Vamos dar esse pontapé. Consagrar, né? É, tentar começar com um projeto, com músicas gravadas. E a gente foi, a gente bateu de porta em porta, lá em Patos de Minas, nossos amigos, todo mundo apoiou o projeto. A gente foi e gravou com patrocínio. E fizeram o projeto. Fizemos o pontapé inicial da dupla. Por isso o projeto se chama Na Raça, porque foi na raça mesmo. Foi na raça. A gente teve uma semana correndo atrás de patrocínio. Foi na tora. Uma semana. Bom demais. Mas tem um amigo meu, o Kleber e Cauã, eles fizeram um projeto chamado No Pelo. No Pelo. Nunca usaram camisinha. No Pelo. Vamos lá, então. Para começar esse programa, é verdade. O projeto se chama No Pelo. E o de vocês é na raça. O meu é no 12. Bom, é no 12. Não é assim? Bom, é no 12. Tem essas coisas que acontecem. O meu querido Reinaldo Meirelles, meu glorioso, como diz o Faustão. O que você trouxe aí de novidade com o Caio Marques e a Nathalie? Vamos começar por vocês aqui. Pode ser? Vocês que mandam. Simbora é show com Cuiabão no Lima, Caio Marques e Nathalie e Reinaldo Meirelles. Vamos lá. Outra, hein? Bora? Bora de modão, rei? Bora? Bora sim. Ô, Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu e se obrigou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender O quê? Diz-se a Deus E saí A gente vem em casa e canta assim 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 Sair da sua vida E não só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só lá pisou de mim E me passou pra trás Sair da sua vida De cabeça erguida Foi isso que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Oh, moto a ferramada menina Oh, moto a ferramada menina Oh, moto a ferramada menina Disse adeus e saí Saí da sua vida Só representava um cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor pra vocês É choco e a mão Estamos com o Savenhago, Aloxalim, Toninho Toda a família Savenhago, a rede forte do interior Que vem com a identidade visual das lojas Cada vez mais moderno pra você Lojas expandindo no interior do estado de São Paulo Mais de 50 totalmente remodeladas E em breve vem ainda mais O melhor preço, os melhores produtos É Savenhago, a rede forte do interior E agora trazer meus parceiros aqui Recebendo muito bem O Matheus Ferraz e o Thiago Cinco anos de dupla Muitas canções e vão de modão, vão de música Vão de modão Entrega pra ele aí Esse aqui é um kit com muito carinho Que a gente trouxe pra você Esse aqui é o famoso Imborná Eu gosto desse trem de Imborná Imborná Deixa eu ver aqui Abre aí pra mim, faz um favor Tem o nosso DVD aqui na raça Ó, na raça É na raça No peito e na raça, ó Aqui o projeto Está assinado pra você Para Cuiabano Lima Com muito carinho Um grande abraço Mateus e Tiago Aqui, bacana Ó, dá um zoom aqui Dá um zoom aqui Zoom Aí, ó Projeto bacana DVD CD e DVD Mateus Ferraz E Tiago Curtiu? Cuiabano Já podemos aproveitar a oportunidade De te entregar também Uma lembrança aqui também Vamos entregar Deixa eu só ver aqui Você trouxe um trem pra mim? Trouxemos pra você, claro Ó, tem boné também aqui Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tem boné Garrafinha com a toalhinha Garrafa com a toalhinha Academia? É, eu não gosto Não me esquece esse trem não Agora é o momento Então, me esquece Põe enche de pinga Põe enche de pinga Eu vou encher de caixada Mas muito legal Obrigado pelo presente Vou guardar com todo carinho O boné eu vou também usar E o DVD eu vou ouvir O que você quer me entregar, meu bem? Vem cá Queremos entregar pra você aqui Diretamente de Vem até aqui Diretamente de Minas Gerais A mulher mais tatuada Do que eu conheço Do sertanejo Cachacinha pra você Se eu soubesse Se você tatuava desse tanto A minha profissão Era ser tatuador Viu? Olha isso Meu Deus Meu Jesus amado Fica com todo respeito Não, claro Olha aqui Cachaça lá da terra da cachaça De Salinas Que é próximo a Montes Claros Nossa cidade Cachaça das Boas Eu sei que aqui Estourou um cano de cachaça Está personalizado aqui Olha o amigo E a Pan Lima Olha só que bacana Com o maior carinho pra você Espero que você goste Pra cá Pra cá Aqui Que bacana Obrigado Adorei Nós vamos tomar junto Vamos tomar esse negócio Bom demais da conta Todo mundo A turma toda Viu os meninos Vamos tomar todo mundo Guardar meus presentes Não dura cinco minutos Essa daí Ó, as dupla que vier aqui E quiser trazer presente pra mim Eu gosto Bom demais da conta Nathalie Obrigado pelo presente Vou guardar com todo carinho Que isso Vou beber também Obrigado pelo presente Pela lembrança A toalhinha pode ser usada de cor Pra beber a cachaça A cachaça Exatamente Inclusive os presentes Já foi pensado Foi pensado Exatamente E a toalhinha é pra quando vomita Vem a toalhinha passou mal Bebeu muito Tô brincando Sou a dor que vai dar essa cachaça Sou a dor É verdade É melhor assim Sou a dor Sou a dor Então segura esse modão pra você Pode boda então Matheus Ferraz e Tiago Simbora Essa é doido Chora São Paulo Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros E ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas Que eu sou Viola afinada E na voz Dueto perfeito O João cantava Doia meu peito Na cidade grande Só tive ilusões E ao passar a ponteira A mata e o perfume Eu fui escondado Pelos vagalões Pois era uma linda noite De lua Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto O orvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Coner pelos cantos Florinos Feito um menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Lhe proporcionou O vírus Sabe a cantando E a churitim E a felicidade De um bem-te-vim Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a ponteira Mata e o perfume Eu fui esgotado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De lua Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou Meu pranço Corvalho da noite Desse meu lugar É, badão! Troncos Triângulo Melhor equipamento Pra você, pecuarista A pecuária tá em alta A pecuária não para E a Troncos Triângulo Fábrica Mineira De equipamentos agropecuários Oferece uma linha completa Pra você, pecuarista São quatro opções De tronco de contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine dianteira E uma traseira E também na versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse o site TroncosTriângulo.com.br E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça já Seu orçamento Entregue em todo o Brasil Troncos Triângulo Mas como é que você não foi? A logística não dava Estava um pouco longe Aí falei Cara Vou fazer um negócio diferente Aí eu cheguei aqui no Brasil Falei Bom A bachata Está no Já pegou aqui no Brasil E o Guns N' Roses Também no mundo Falei Cara Vou fazer uma bachata Com o Guns N' Roses Que é uma versão Olha só Vamos ver Vamos ver como é que ficou Vamos ver O que você arrumou Para a sua cabeça Agora E está bombando No Youtube No Instagram O povo adorou O negócio Vamos ver E eu misturei Com a do Gustavo Vamos lá Reinaldo Mendes É diferente Reinaldo Mendes Reinaldo Mendes Reinaldo Mendes Reinaldo Mendes Reinaldo Mendes Reinaldo Mendes Música Aí, ó Ficou bom, hein Ficou diferente, né, cara Rapaz do céu Tem hora que o Reinaldo, ele pega a guitarra, o violão Parece que os dedos dele vai dar um nó, né Aí não brinca não, né Ele troca, eu nunca ouvi fazer um acorde lá e vim cá desse jeito aí Tanto é que você tem o curso, né, de bachata ainda, né Tenho Você tem o curso, tem o canal no YouTube É, fiz o... Tenho o meu canal do YouTube, Reinaldo Meirelles É... Eu tenho o curso de bachata, curso de guitarra Que bacana, cara Vai sair um, em breve, um de violão também Ó, que bacana Depois eu vou fazer umas versões aqui que eu fiz Aham E de instrumental, né Pois é, nada mais, nada menos do que Reinaldo Meirelles O produtor musical mais desejado do Brasil Estúdio em Ribeirão Preto, estourado Produtor musical da balada Do Gustavo Lima Um cara que manja muito Tá com as portas abertas aí pra todos os artistas do Brasil Daqui a pouco venho mais com Eles Matheus Ferraz e Tiago E Caio Marques e Nathalie Segura aí, o intervalo é rapidão O Sabinhago sabe que momentos em família tem que ser especiais E é pra isso que estamos aqui A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo pra te agradar Sabinhago, família é bom demais A Kombi Trans integra o Brasil de norte a sul Combinando o transporte fluvial e rodoviário através de uma logística eficiente e moderna Composta por armazéns flutuantes e equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus, Belém, Orlândia e São Paulo A Kombi Trans integra os quatro cantos do Brasil em um curto intervalo de tempo No sistema Door-to-Door Transportando toda a carga de seus clientes com segurança e rapidez Conta também com armazéns cobertos em Belém e Manaus com 9 mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans, integrando o Brasil com sustentabilidade Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira, restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço e estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas, 1100 Quebrou, molhou, bateria viciada? Para qualquer reparo, faça na iTech especializada Apple de toda a região Consertamos seu iPhone em uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos e acessórios para seu celular Faça seu melhor negócio na iTech Venha com seu usado e saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto, na rua São José 798 E agora a nova loja em Brodowski, na rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple iTech, a certeza de bons negócios A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa para você, pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você, pecuarista O Sabenhago sabe que momentos em família tem que ser especiais E é pra isso que estamos aqui A gente corta, organiza, atende com carinho Oferece o menor preço, empacota e faz tudo pra te agradar Sabenhago, família é bom demais Estamos de volta aqui no E-Show Hoje recebendo o Reinaldo Meirelles Esse grande produtor musical Esse grande guitarrista, músico, violinista Um cara assim que sabe o que faz Grande produtor E também Caio Marques e Nathalie Meus amigos lá de Montes Claros Matheus Ferraz e Tiago de Patos de Minas O programa está só começando Caio Marques e Nathalie Vocês estão bem aí assessorados, né? Pai do céu Você está doido Andando para o Reinaldo, para cima ou para baixo? Para a gente está sendo um prazer Viver essa experiência ao lado do Reinaldo Que é um cara humilde demais A família toda, né? Está com a Ligia aí também Vou dar um beijo para a Liginha também Está ali que abriu as portas para a gente Tem o maior carinho Só tenho que agradecer a eles Um beijo, dona Ligia Um beijo no coração Obrigado por tudo Você é uma mulher guerreira Porque ser esposa de músico, de artista Não é fácil, não Parabéns Deus abençoe você, sua família Então vocês estão com o Reinaldo no rolê Já tem um tempo, né? Estamos aí, estamos aí, né? Estamos correndo atrás, né? Que vem de 2,8,7 Reinaldo já abraçou a gente A gente abraçou ele Não vamos desgarrar, não Vocês já venderam quantos carros, casa Pai do céu O que tem de agiota já batendo na porta Já soltamos cheque, né? Igual o Reinaldo Já soltou cheque Comprou três fazendas A gente fica brincando, o Reinaldo Nem é assim, não O preço dele é justo, né? Justíssimo Justíssimo Vamos com tudo? Vamos de música? Vamos fazer mais modão? Bora Vamos lá Vamos lá Tô presa e sozinha nessa casa Tô aqui sem fazer nada Solidão tá maltratando Penso em nós dois a todo instante Sei que não é como antes Quando a gente se amava Não posso nem pedir uma bebida Pra esquecer e tirar você da minha vida Porque eu já decretei Não abro mais o meu coração se for pra você Só abro ele se for pra beber e tentar te esquecer Mas tô isolado no quarto trancado com essa saudade brava Porque eu já decretei Eu não abro mais o meu coração se for pra você Só abro ele se for pra beber e tentar te esquecer Mas tô isolado no quarto trancado com essa saudade brava Eita é a dor que não se acaba Já decretei o nome dela Eita é a dor que não se acaba Que não passa Gênio Já decreto bom né Quero falar agora da Combitrans Responsável pelo escoamento de grande parte dos produtos da Zona Franca de Manaus Também oferece a logística reversa Trazendo cargas de várias regiões do Brasil com destino à região norte Desde matérias-primas de consumo, produtos do agronegócio A logística é completa Desde a coleta, transporte, rodoviário e fluvial Armazenagem e entrega Pensou em Amazônia? Pensou em Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade Vão de música então Mal largado Tá dando problema na minha cabeça Vai então de moda meu irmão Mal largado Bora então Mal largado Segura Matheus Serraza e Tiago Mal largado É show Cuiabano Lima Disfarça Muito mal pra variar Só acredita quem não te conhece Na sua superação de flash Pintou na sua praia Só uns beijos pai Amor fogo de palha Que morde Mas não marca E a sua máscara Cai em todo final de balada É foto sorrindo Travesseiro chacado Tá pagando de coração superado Me largou mal largado Me largou mal largado É foto sorrindo Travesseiro chacado Tá pagando de coração superado Me largou mal largado Me largou mal largado Me largou mal largado É foto sorrindo Mas ela vive com travesseiro chacado Aí é ruim né Então na sua praia É só uns beijos pai Amor fogo de palha Que morde Mas não marca E a sua máscara E a sua máscara Me largou mal largado Me largou mal largado Me largou mal largado É foto sorrindo Travesseiro chacado Deixa eu fazer um trenzinho Falar um trenzinho Pra vocês Todo mundo gosta De uma comida caipira Que é um lugar bom demais Pra almoçar Levar a família Pra reunião de negócios Encontro com os amigos Eu vou dar a dica Estância Caipira O melhor restaurante De Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Variedade de pratos E sobremesas Não tem igual Fica ali na Presidente Vargas Número 1100 Tem estacionamento Com manobrista Muito conforto E segurança Pra você E aí Renato O que você vai fazer pra nós? Ok, Bando Vou fazer uma música aqui Uma versão da música Ser a mais tocada do Brasil Do Gustavo Lima Vou fazer uma versão aqui Só no violão Instrumental Ficha limpa Ficha limpa Essa moda ficou boa, hein? Ficou boa, hein? Nossa Ficou boa demais É uma moda assim Atual Mas ela vai perpetuar É Letra muito boa E tá na boca da galera Eu vou fazer uma versão dela No violão Chama Finger Style O estilo de tocar Que você toca Os acordes Pra quem Tem curiosidade Toca os acordes E a melodia da música Eu vou cantar a música No violão, né? Então vambora Vamos ver como é que é isso E a melodia da música 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 A gente vai para um comercial E volta já O Sabinhago sabe que momentos em família Tem que ser especiais E é pra isso que estamos aqui A gente corta Organiza Atende com carinho Oferece o menor preço Empacota E faz tudo pra te agradar Sabinhago Família é bom demais A Kombi Trans A Kombi Trans integra o Brasil De norte a sul Combinando o transporte fluvial E rodoviário Através de uma logística Eficiente e moderna Composta por armazéns flutuantes E equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Belém Orlândia E São Paulo A Kombi Trans Integra os quatro cantos do Brasil Em um curto intervalo de tempo No sistema Door to Door Transportando toda a carga De seus clientes Com segurança e rapidez Conta também com armazéns cobertos Em Belém e Manaus Com 9 mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Quebrou, molhou Bateria viciada Para qualquer reparo Faça na iTech Especializada Apple De toda a região Consertamos seu iPhone Em uma hora Além de contar com uma loja Completa de equipamentos E acessórios e acessórios Para seu celular Faça seu melhor negócio Na iTech Venha com seu usado E saia com um iPhone Zerinho Em Ribeirão Preto Na rua São José 798 E agora a nova loja Em Brodowski Na rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia De uma especializada Apple iTech A certeza de bons negócios A Troncos Triângulo Fábrica Mineira De equipamentos agropecuários Oferece linha completa Para você pecuarista São quatro opções De troncos De contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista O Sabe em Agos Sabe que momentos em família Tem que ser especiais E é pra isso Que estamos aqui A gente corta Organiza Atende com carinho Oferece o menor preço Empacota E faz tudo Para te agradar Sabe em Agos Família É bom demais Estamos de volta Aqui no É Show Com Cuiabano Lima Estão gostando do programa O programa está top Siga-nos Nas redes sociais Arroba É Show TV No Instagram Também nosso canal Oficial No Youtube Programa É Show Com Cuiabano Lima E também o nosso Youtube Cuiabano Lima Locutor Vai lá no nosso Canal E também o nosso Instagram Arroba Cuiabano Lima Obrigado você pela audiência Estamos sempre firmes aqui Levando muita emoção Na sua televisão Obrigado a TV Clube Band Com Caio Marques e Nathalie Reinaldo Meirelles Fenômeno Isso daí Cuiabano Eu te conheço faz tempo No rolê Faz tempo Faz tempo Fala aí Naquela época Quando eu te conheci Você era tão novinho Que nem cabelo você tinha Olha o tanto de cabelo você tem agora Olha o tanto de cabelo cresceu Pois é rapaz Bom demais Eu cortei o meu Você cortou Eu cortei Eu tava com o saco cheio de cabelo Já Eu cortei Eu deixei de cortar faz tempo Cortei faz muito tempo E vão de música Com Caio Marques e Nathalie É bom a gente fingir Que não tá entendendo É Eu fingir que não estamos entendendo É não E vão de moda Que não é show Pimpão Meu irmão A gente vai fazer um modão Mas antes a gente pode fazer Fazer um pedacinho Da música da Cacertaneja Que deu o trecho Que a gente chamou Faz aí Faz aí Mata a saudade Da Cacertaneja O refrão O refrão É o refrão Chama Chama Tá todo mundo no clima Aperte o play Se dá adrenalina Põe no doce E abre logo uma cerveja Vai começar A Cacertaneja Chama Chama Tá todo mundo no clima Aperte o play Se dá adrenalina Põe no doce E abre logo uma cerveja Vai começar A Cacertaneja Vai começar A Cacertaneja Sejam bem-vindos A Cacertaneja Põe no doce Saudade 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 Da Cacertaneja Se o seu celular Quebrou Molhou A bateria Tá viciada Qualquer reparo Vai lá na ITEC Especializada Apple De toda a região Um abraço aí Gustavo Toda a equipe A ITEC Conserta seu iPhone Em uma hora E tem aí a novidade O iPhone 13 Chegando com tudo Que a ITEC Vai trazer pra você Com exclusividade Faça seu melhor negócio Na ITEC Venha com o seu celular usado E saia Com iPhone Novinho em folha Fica ali Na rua São José 798 Em Ribeirão Preto E também uma loja Em Brodowski Na rua General Carneiro 733 Tudo isso Com toda a garantia De uma especializada Apple A ITEC A certeza De bons negócios Inclusive Foi parceiraça Da Casa Sertaneja Né Reinaldo Gustavo Exatamente Cadê ele Cadê o Gustavo Ele tinha que vir hoje Ele não veio Gustavo Vem Gustavo Vem Vem Gustavo Vem pro programa Vem mostrar Falar da ITEC Seja sempre bem vindo O nosso iPhone É da ITEC Obrigado A ITEC Inclusive o nosso O que nós ganhamos Na Casa Sertaneja Pois é É verdade É verdade Eu também é Será de bom Todo mundo da ITEC Todo mundo da ITEC Bom demais da conta Não erra É igual comprar terra Na ITEC Não erra Não é É Não erra Quem compra terra Não erra Não é assim Pois é Bom demais Bom de música Vamos lá Bora Vamos fazer o modão agora Vai lá O Chimental Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse emparaço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse emparaço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Acabarão, mundo velho Vou convidar aqui direto da morada do Capiel Essa casa que nos recebe A casa mais sertaneja do Brasil Chega pra cá, Lucão Como é que você está, meu irmão? Muito bem, graças a Deus Hoje de manhã está meio frio, né? Pois é, rapaz Uma luta brava preparando o almoço Para a turma, né? Preparando o almoço Hoje tem almoço aqui no Traquejado E amanhã tem a segunda mais feliz do planeta Fala pra nós, Lucão É isso aí, gente Hoje estamos preparando um almoço especial Com o nosso tradicional porca paraguaia Então venha almoçar conosco Deixa eu perguntar Todo mundo fala da semana Toda semana que o porca paraguaia está um sucesso Todo mundo gosta e realmente é muito bom Esse tipo, por exemplo, carneiro recheado Carneira paraguaia existe, carneiro? Uai, nós fizemos uma vez aqui Mas pra nós mesmo, né? Funcionou igual? Mas não foi recheado, não Nós fizemos um carneiro assado Como a gente assa o porca paraguaia, né? Ah, entendi Depois preparamos um tempero do nosso jeito Ficou uma delícia Mas a morada do Capial É a casa do sertanejo É a casa do programa e show Toda segunda-feira Sete horas da noite O filho chora, a mãe não vê A terra treme, a casa cai As moinhas largas dos maridos E as filhas mandando os pais Pra ir pra morada do Capial Ou ouvir moda de viola Até que hora que você toca o negócio? Ah, não tá parando cedo não Agora é madrugadão afora, né? Valeu, Goiabã Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão Parabéns a todos aí, tá? Valeu Bão demais da conta Vamos com meus amigos Matheus Ferraz e Thiago Os meninos lá de Patos de Minas Como é que tá aquele povo lá da Ibiza Os meninos lá O Juninho O Rony Tá todo mundo bem Você conhece eles? Conheço Às vezes quando a gente joga um truco Lá em Patos Lá reúne os amigos Lá e joga um truco Nós vamos cantar Nós não joga não, Thiago Nós joga só o truco Canta Mas joga cantando É isso aí Não tem conjeito Jogar cantando Só cantar Meio pau Aí Aí já não ficou bacana Está aí os parceiros, né? Vamos embora, então, de moda Bora, de modão Essa Essa é É de juer É do eu juer também Segura, mano Segura, pá Obrigado A distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Disparse seus olhos e veja esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Segura o modão, Tiago Não chora, não Chora, não, viu? Só segura Só segura Que prazer, né? É bom estar aqui com esse grande Dica, né? Quando liga do caso é de falar Satisfação demais Obrigado Obrigado Desde que a hora marcada nos põe na estrada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Disparse seus olhos e veja esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Alô turma, chegou a hora de falar de economia Que é economia, ecopower, energia a maior em energia solar fotovoltaica A ecopower traz a oportunidade única pra você gerar a sua própria energia e ter economia de até 95% Entre em contato com os nossos especialistas Vai lá no site ecopower.com.br Ecopower Energia Solar Siga no Instagram Arroba ecopowerenergia Não perca tempo Conheça a ecopower Que é a maior Com mais de 10 mil projetos em 25 estados do Brasil Atendendo com qualidade, agilidade e eficiência Projetos residenciais, empresariais, industriais e rurais Ecopower, eu sou embaixador dessa marca E agora num rolê bacana, uma música top Num clipe com o Rio Negro e Solimões Com meu parceiro Rio Negro da dupla Rio Negro e Solimões Fizemos um jingle lindo em um clipe pra ecopower Tamo junto, Rio Negro também é ecopower O Brasil é ecopower Ecopower, patrocinador oficial da festa do peão de boiadeiro de barretos E Cuiabano Lima também é ecopower Faça economia, ecopower, energia Ecopower, ecopower Sabe tudo de energia solar Ecopower, ecopower Vai onde você chama Ecopower, energia solar está em todo o Brasil, em todo lugar Projetos industriais, comerciais, residenciais e rurais Economia é com ecopower, energia Ecopower A maior Está chegando a hora de terminar Se inscrever, muito obrigado mesmo Sempre uma honra Voltem sempre Como é que é o Instagram dos seis? Arroba Matheus Ferraz e Thiago Matheus sem TH e Thiago com TH Isso No Spotify Matheus Ferraz e Thiago Está no Spotify, no YouTube Isso Tem um canal lá Beleza Bom demais, obrigado Tamo junto Tamo junto sempre Tamo junto sempre Recebi um WhatsApp aqui de uma amiga minha de Tumbiara Falou que você namorou uma prima dela Falei Perguntar isso aí para a artista Quem? Qual? Da onde? Não enviajei tanto ainda assim Será que lembra? Como que lembra? Não tem jeito de lembrar Já rodou demais, né? Não, você está doido O rolê é forte Você está casado ou está sorteiro? Solteiro E você? Também Também, né bicho? Um mundão desse como é que está? Fica casado Só eu e a Nathalie Que você também está casado Estou noivo Reinaldo também, né? Você está noivo ainda? Estou indo para o time seu, Zé Até hoje Não, o Reinaldo Faz 15 anos O Reinaldo eu vou tirar dessa conta Desse rolê, né? Porque Você trouxe a noiva hoje? Não trouxe hoje, não Próxima vez eu vou trazê-la Seu marido veio? Também Não, ainda bem, né? Ainda bem que não trouxe a noiva Você fica aqui em Ribeirão Tomando chope em um mês Pensando assim, ó Vou gravar com o Reinaldo Fica um mês em Ribeirão A desculpa é falar Ele vai gravar, né? Só no Danone Eu quero agradecer demais Reinaldo A tua presença aqui A ilustre presença Você é um cara que eu considero Respeito muito você E tua família E dizer que É muito prazeroso A gente poder viajar junto Trabalhar junto por aí Ter você como grande músico Um grande talento Um cara que Respeita a todos E principalmente É apaixonado pelo que faz Viu? Tamo junto sempre Viu, meu irmão? E Caio Marques e Nathalie Muito obrigado De vocês terem vindo Que isso, Coiabana A gente agradece Voltem sempre Vocês já gravaram o programa uma vez Agora vieram de novo Que honra Acho que a gente fez o programa Comecinho de fevereiro Foi sim, foi sim Pra gente é um prazer retornar E chame quantas vezes quiser Que a gente tá aqui colado Com você Obrigado pelo cara De verdade Gente, se eu soubesse Que vocês estavam aí Eu tinha combinado Ir pra Ribeirão também Tomar um show Pois é Pois é Mas obrigado pelo espaço Quando tiver lá em Montes Claros Com o Boteco lá O Cego Reinaldo Lá com o Gustavo Enfim, vai tomar um café Lá em casa também Não, café não toma Toma cachaça 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 Eu tomo café cedo E cachaça de noite Inclusive até um chapéu desse É, é verdade Ela foi em Barredos Ela fez um limpa Comprando foi tudo Escuta, fala as redes sociais De vocês aí Nosso Instagram Nossas redes sociais É o arroba Caio Marques e Nathalie Só procurar lá Caio com K Eu não sou brinda Carol com K não Não, de 405 não Caio com K Nathalie com Y Caio Marques e Nathalie Vai ser um prazer Interagir com todos vocês Tá bom gente? Caio Marques e Nathalie Pensa num povo bom Demais Eu gosto demais deles Gente Obrigado por tudo Peço licença Pra me despedir Agradecer a Deus Em primeiro lugar Pra gente estar fazendo Esse programa Com muita raça Com muito amor Com muito carinho Agradecer A Matriz Produções A todo mundo A produtora Toda equipe Que sempre aqui Se esforça Pra viajar Pra vir pra Franca Namorado do Capial A técnica Som, luz A banda Capial Igor Tiago Vagão Fabinho Obrigado a vocês aí Pelo trabalho E a gente tá aqui Nessa luta Levando a fé Em Deus Em primeiro lugar Levando a labuta Do trabalho Mostrando a arte A música E deixando Nesses momentos O teu domingo Um pouco mais alegre Assim a gente espera Que tenha sido E se Deus quiser Por muito tempo Ainda vai ser Felicidade Boa semana Deus abençoe Saúde De paz Vamos pra cima Um beijo Do Cuiabano Lima E vamos fazer A finalíssima A gran finale Ela ligou Terminou Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sons Todos pela janela E me pediu pra entender Por encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Alô, Cunha, mano Vamos, João Como se o meu coração Fosse feito de aço E pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E dizem-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Quem tá em casa, canta, vai Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim É show Obrigado, turma Até semana que vem Se Deus quiser Programa é show Com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago Bons momentos começam aqui Família é bom demais Litrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você, pecuarista